preparativos para o carnaval, uma categoria importante, primordial para a realização da festa, eles estão se reunindo agora, são eles, os nossos cordeiros e cordeiras, figuras importantíssimas do nosso carnaval, eles pedem aí um reajuste na diária, né, um reajuste de 60 e pouco para 150 reais, a gente sabe que de repente não vai conseguir chegar nesse valor, mas como a gente diz no popular, se morrer em 100, 110, já tá valendo, né irmão? Bom dia, seja bem-vindo. Exatamente, Murilão, é uma categoria muito importante para o carnaval, fundamental para o nosso carnaval ocorrer com muita tranquilidade, uma discussão que a gente já acompanha há muitos anos, todos os anos após o carnaval, tem aquela discussão em relação ao pagamento, ao atraso do pagamento, mas também da valorização dessa categoria, justamente por isso a gente está acompanhando de perto a reunião entre o Sindicato dos Cordeiros, o Conselho também Municipal do Carnaval, com a CONCÁ, as associações carnavalescas, porque vocês pedem um aumento, hoje o valor pago no carnaval de 2023 é de 64 reais, vocês pedem 150, mas Murilo até brincou, né? Se chegar em 100 já é um bom valor, qualquer aumento já é válido para a categoria, mas vocês não querem só o valor financeiro, não querem outros benefícios também, nem isso, Matias Santos. Boa tarde, Murilo, boa tarde ao nosso público, que são os Cordeiros e toda a sociedade. A questão da diária é a cereja do bolo, existe toda a garantia que venha a segurar o trabalhador cordeiro. Hoje a gente está discutindo com os blocos na mesa de negociação, uma porcentagem acima de 34%, né? Paralelo a isso, a gente também quer que as associações de blocos, os blocos, façam o seguro obrigatório dos Cordeiros, que venha a garantir essa questão de seguro com a homologação no sindicato. A gente teve um triunfo muito grande que foi discutido na Câmara Municipal de Salvador, o assento carnaval para os Cordeiros. Isso foi uma questão muito boa. A gente vai ter uma assembleia na próxima semana com a categoria e vamos definir a questão da diária juntamente com os blocos, o percentual é execuível para que o carnaval não seja prejudicado e não tenha uma baixa de cordeiro no carnaval. Matias, a gente sabe que são cerca de 15 mil cordeiros aqui em Salvador, são mais de 20 blocos entre os blocos tradicionais, os blocos de samba. A gente não tem um valor específico, né? Está em negociação ainda. Mas a gente tem um público, obviamente, nos assistindo, que quer saber mais ou menos o valor que vocês conseguiram chegar em consenso. Está ali próximo de 70, de 80, de 100, só para a gente ter uma noção. A gente não tem um valor definido, até porque a gente está em mesa de negociação. Vamos ter uma assembleia, após essa reunião aqui com os blocos, vamos ter uma assembleia com a categoria. A categoria vai definir um valor que seja atendido pela categoria, um valor que seja passado em assembleia e a definição a gente manda para os blocos. Muito obrigado, Matias. Eu vou conversar com o Austin Paganelli, que é o presidente do Conselho Municipal de Carnaval, é dono também do bloco Esmu Quiranas, que é muito discutido justamente esse assunto em relação aos cordeiros. O Austin, que foi resolvido até o momento entre vocês, entre os cordeiros, que fica bom também para os blocos. A gente tem essa situação que é delicada, porque são seres humanos que estão ali naquela luta, luta árdua. Ficam mais de oito horas, porque são quatro, cinco horas de trajeto, mas eles precisam chegar com quatro horas de antecedência, mas vocês também, cada vez que passam, cada dia que passa, estão perdendo também valores. Os blocos vêm reduzindo, outros não estão saindo. Bom dia a todos. Nós estamos muito preocupados com a manutenção do Carnaval, a manutenção dos blocos, da taxa de emprego. O Sindicato dos Cordeiros é um parceiro dos blocos, da ABT, da ABS, da Central do Carnaval e do Conselho do Carnaval. O que é que nós queremos com isso? Continuar valorizando essa classe que é tão importante para o Carnaval, mas valorizando desde quando seja possível manter as vagas de emprego, para que não venha acabando e diminuindo a cada ano. Nós já garantimos para ele um valor muito maior do que esse reajuste que o governo liberou de 6%. Eu acho que vai ser a classe que vai ter o maior aumento no Brasil, acho que até no mundo, ninguém terá um aumento desse, mas que seja um valor compatível com a possibilidade dos blocos poderem pagar. Nós já sentamos na mesa há mais de 10 anos, já melhoramos muita coisa. Antigamente vocês lembram que o Cordeiro nem camisa tinha. Hoje os Cordeiros já têm um lanche que é definido no Ministério Público, um lanche que dá para que ele trabalhe bem alimentado no Carnaval. Nós já temos, antes mesmo que você não dava água, cada Cordeiro já recebe 3, 4 águas. Nós temos seguro de vida, nós temos EPIs. O Cordeiro hoje é protegido com protetor solar, protetor ocular, com luva, com boné. Então, isso mostra a disponibilidade do bloco e a preocupação que tem com os Cordeiros. E vamos evoluindo a cada ano. Para esse ano, nós estamos já discutindo o momento, ele vai levar para a Assembleia dos Cordeiros, nós vamos levar para a Assembleia dos blocos e chegar no número que eu tenho certeza que ninguém vai ter esse aumento que os Cordeiros vão ter no Carnaval. E vamos fazer um Carnaval e consolidar o Carnaval de Salvador como a maior festa popular do planeta. A gente está vendo, ano a ano, o Governo do Estado e a Prefeitura fazendo realmente o Carnaval em diversos blocos, tendo a passagem, o desfile sendo cancelado. Os blocos estão cancelando. Você acha que o repasse realizado está inferior em relação aos outros anos? Ou vocês estão recebendo menos, estão lucrando menos? Ou até essa ideia da Prefeitura e do Governo investirem no Carnaval, logo, não tem Carnaval com o Bloco, sem o Fulhão pagando, prejudica vocês também? É, nós falamos que o Bloco, ele é bom para todos, né? Olhe bem, se eu só tivesse o Trupe Poca, nós estaríamos aqui discutindo. Os Cordeiros não estariam pedindo seguro, não estariam pedindo nada, porque não teria vaga de emprego. Então, o Bloco, ele emprega, ele emprega Cordeiro, ele emprega o entregador, ele emprega quem faz o albadá, ele emprega repórter, ele emprega todo mundo, certo? Então, você gera emprego, uma cadeia de emprego, certo? E os blocos, realmente, ele vem diminuindo. Mas, graças a Deus, para esse Carnaval, eu, como presidente lá do CONCÁ, está tendo um pedido de novos blocos, certo? Tem artistas que tocavam dois dias em Salvador, vai trocar quatro, cinco. Ontem mesmo, um grande artista já pediu mais duas vagas para ele tocar. Então, eu acho que o Carnaval desse ano, e vou dar um recado. Nós temos uma quantidade, foi reduzida a quantidade de camarote, se vocês olharem aquele camarote, naquele prédio que foi feito na Barra, ali eram três camarotes que deixaram de fazer. Então, se nós dermos uma olhada ali, você vai ter, no mínimo, ali, menos 20 mil vagas para quem gosta de curtir o Carnaval. Então, você que quiser curtir o Carnaval, corra, certo? Senão, você vai ficar de fora, porque os blocos, eles diminuíram, e os camarotes também. Obrigado, Paganelli, obrigado, Matias, que é representante do Sindicato dos Cordeiros. A gente espera mostrar toda a felicidade, todo esse desfile carnavalesco, em fevereiro, na tela do Aratu Folia. Volto com você, Murilo. Já está tudo certo, já está marcado o Aratu Folia, a melhor transmissão do Carnaval, deste, Ramon, que promete ser o maior Carnaval de todos os tempos, não é? Porque tivemos a pandemia, não aconteceu o Carnaval, aí depois teve um Carnaval, mas não tão grandioso como este de 2024, que promete muita coisa. E que seja bom para todo mundo, sobretudo para os cordeiros, porque a categoria trabalha, se dedica, se entrega para salvar, guardar a segurança ali de quem paga o bloco, de quem está do lado de fora também. Então, eles merecem sim.